Olá amigos do canal do Thiago Borges, mais uma vez eu, Amanda Martinelli, estou passando para dar um oi e hoje um recado especial, estão oficialmente abertas as inscrições do Eu Quero Ser Digital, se você está buscando se reinventar profissionalmente, se você tem muito conteúdo aí guardado, uma paixão muito grande, deseja se projetar através da internet e alcançar o maior número de pessoas que entre quatro paredes não seria possível, eu deixo aqui esse lembrete, estão abertas as inscrições, você pode acessar a página aqui embaixo no link, onde você vai conhecer tudo o que acontece dentro do Eu Quero Ser Digital, mas olha só, as vagas ficam disponíveis no máximo até o dia 26 de fevereiro, então corre, porque as vagas elas são limitadas e podem encerrar a qualquer momento, Eu Quero Ser Digital, e você, fica a pergunta, mesmo que por curiosidade, clica no link abaixo, conheça mais e se esse for o teu momento, a gente se vê do outro lado em cada uma das aulas, em cada uma das mentorias. Um beijo, Deus abençoe, tchau tchau E aí